Menina Pra te dar um beijo E seu corpinho abraçar Há tempo que eu não sentia Um desejo louco assim Me dou todinho pra você E quero você só pra mim Me dou todinho pra você E quero você só pra mim Garota linda Pra sempre eu irei te amar Com esse seu jeito tão doce Fez meu coração despertar Tanta alegria Eu sinto ao lembrar de você Somente contigo ao meu lado Eu nunca mais irei sofrer Menina Você me enlouquece Com esse seu lindo olhar Tô louco pra te dar um beijo E seu corpinho abraçar Há tempo que eu não sentia Um desejo louco assim Me dou todinho pra você E quero você só pra mim E quero você só pra mim E quero você só pra mim Garota linda Pra sempre eu irei te amar Com esse seu jeito tão doce Com esse seu jeito tão doce Fiz meu coração despertar Tanta alegria Eu sinto ao lembrar de você Eu sinto ao lembrar de você Somente contigo ao meu lado Eu nunca mais irei sofrer Garota linda Pra sempre eu irei te amar Com esse seu jeito tão doce Com esse seu jeito tão doce Com esse seu jeito tão doce Fiz meu coração despertar Tanta alegria Eu sinto ao lembrar de você Somente contigo ao meu lado Eu nunca mais irei sofrer